E aí pessoal preparando, levando o guerreiro para dar o primeiro banho nele Vamos preparar lá um sabão especial, sabão líquido de coco Elaborado para essas situações, já passamos um prata dentro da orelha dele Vamos passar, depois que nós der o banho, vamos passar a pomadinha nos ferimentos que ele tem no rosto Ele está bem arisco Vamos passar os ferimentos que ele tem no rosto Nas costas, tem um começo de bicheira aqui, bem no centro das costas dele Vamos regular a água ali Tirar esse óleo, é um produto que tem a base de óleo, que queima o pelo, cai tudo pelo Olha lá, Rogerão e o Naldo vão fazer um Vamos dar um talento nesse garoto aqui agora Vamos olhar ele Não está com muita pressão Regulada a pressão Antes que os haters comentem aí né, baixa a pressão de água Vamos tirar essa medicação que foi colocada nele a base de óleo Fica no sol, ia cair tudo pelo, vamos tentar mudar isso aí, para não cair o pelo Vamos ver se a gente consegue, a gente não sabe quanto tempo que esse animal ficou com esse produto no lombo Não sabe quanto sol ele já levou Vamos cortar um champuzinho daqui a pouco Quantos anos será que faz que ele não leva um banho, Rogério? Faz, a última chuva que deu deve ter levado A última vez choveu? A última vez choveu Calma nego, calma que você vai gostar do jeito que você vai ficar Calma Para desigual, vou preparar um champuzinho para a gente passar Isso aí Não Vamos passar um champuzinho elaborado aí, a base de óleo de coco Para não prejudicar o pelo, não prejudicar o couro dele Especial aí Para casos desse tipo Cavalo, égua, burro, moares, olha ali Um óleo, fica oleoso, cola Depois ele sai no sol O sol sapeca E derruba o pelo dele Olha aí pessoal, o Naldo entrou em ação Passando o nosso produto apropriado Vai ensabuar bem Tentar tirar o máximo desse óleo Essa sujeira Não trouxe escova Não está no nosso arrendamento Não trouxemos Olha, está soltando o pelo Soltou um pedaço Soltou foi o couro e tudo Então, mas isso acontece Esse óleo que colocaram aqui Cozinha mesmo Cozinha ou já Olha isso pessoal, está soltando couro Olha Meu Deus do céu Isso é falta de informação Pessoal, possível falta de informação É Puron o nome do remédio, Rogério? É Puron, não sei qual o nome Tem vários no mercado aí Mas é o que contém óleo vegetal Olha aí pessoal Antes de passar no animal Procurar bem saber a composição do produto Para não acontecer isso aqui No animal de vocês Ou no animal de conhecido É Puron, não sei qual o nome do 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 Vamos lá. E aí e aqui passando aqui pessoal carrapata filhote de carrapata e ele tá com a terra do pós-dilúvio pessoal é pós-diluviando esse garoto aqui ó o caldo meu Deus não tá com pressão tem pressão pouca pressão o essencial para limpar o caldo que tá saindo muito tempo essa sujeira aí mostrando mal o pessoal daqui do sítio tá brincando falando que é a terra do dilúvio pessoal tanto tempo que esse animal deve ser de anos e anos e sem lavar só toma banho de chuva é o que aparenta viu pessoal já estamos na terceira de mão de lavagem nesse animal já lavamos duas vezes agora é a terceira vez a sujeira nele tá encrostada tá muito difícil isso aí já saiu boa parte olha a diferença aqui já tá já tá aparecendo o branco dele de novo já tiramos o excesso de óleo produto que a base de óleo foi passado nele já tirou todo o excesso a nossa intenção é de proteger esse pelo para não cair olha que o que aconteceu quando o naldo tava lavando o pelo se soltou com pele tudo queimou a gordura que foi passada aqui queimou olha fez a ferida vamos entrar com a pomada depois aqui também vamos entrar com a pomada no rosto dele terceira mão já de lavagem nesse animal e olha como é que ele tá ficando show E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri